O setor educacional de Ponte de Lacerda já se prepara para iniciar os trabalhos de 2013. Após uma eleição realizada para escolher os novos diretores das escolas municipais e igrejas, a Prefeitura realizou a solenidade de posse dos eleitos. Inclusive, a da diretora do Centro de Educação Infantil, Prefeito Gersino Rodrigues de Souza, que ainda está em fase de acabamento. Vamos ver ali na proximidade alguma casa, que dá para começar pelo menos com as crianças de 5 anos. Se tem alguma casa de aluguel ali por perto, a gente começava já em fevereiro com as crianças de 5 anos. E segundo os organizadores, que em 40 dias a creche está pronta. A mesa diretora, formada por várias autoridades, contou com a presença da Secretária de Educação, Tereza Passos, e também contou com a presença do Prefeito, Donizete Barbosa. Nós temos muitos desafios à frente, principalmente a necessidade urgente de discutir políticas políticas profícuas, políticas fortes, capazes de efetivamente oferecer uma boa educação às nossas crianças. Então, esse é o nosso maior desafio. O que será o acesso à Secretaria de Educação? Total, completo e restrito. Já esta semana, eu devo apresentar a eles o orçamento que temos para 2013, discutir as bases desse orçamento e estabelecer prioridades para o investimento. Nós temos muitas demandas, cada um deles é altamente combativo, bastante, procura muito, né, melhorar as suas unidades. E nós teremos que estabelecer prioridades a partir de critérios justos, humanos, e a partir daí fazer o melhor trabalho possível. Um cargo importante dentro da estrutura da educação. Pessoas que vêm aí com a vontade de trabalhar, escolhidas pela nossa população, pela classe, realmente, na classe estudantil. É uma função importante, singular, dentro de todo esse contexto. Vamos acabar depois de uma conversa com eles, junto com a Tereza, para nós conversarmos muito. Tratado de respeito à parte de pessoal, à parte da instalação física, temos muitos trabalhos pela frente, sempre que melhorar a nossa parte, da nossa estrutura. Então, eu desejo a eles, a todos os nossos diretores, que assumam aqui hoje, tomam a posse aqui hoje. Muito trabalho, muita dedicação, tá certo? E que Deus abençoe a cada um deles nessa nova caminhada, nessa nova empreitada. O prefeito já foi empossado hoje, a diretora do Centro Educacional Infantil, o prefeito Gerseno Rodrigues de Souza. Os senhores já sabem uma previsão de quando ela poderá começar a funcionar em Pontes da Cerda? Não sei ainda, mas nós temos que iniciar nosso ano letivo. Então, se caso acontecer da creche, não tiver condições de inaugurar ela até o início das aulas, vamos alocar, ou seja, alocar um outro local, para a gente poder colocar ali as nossas crianças para iniciar o ano. Terminando a creche, nós vamos desmontar, desmobilizar e encaminhar novamente para a nova sede. Então, se caso a gente não conseguir a sua inauguração, mas nós temos que providenciar um outro local para que nossas crianças possam iniciar os seus estudos. Os diretores da Rede Municipal eleitos foram do Centro de Educação Infantil Gerseno Rodrigues de Souza, Eunice Paula Santiago, da creche Oriel Mendes Lucas, Romir Pereira dos Santos, da creche Maria Antônia Galvão Neto, Cícero Ferreira dos Santos, e a diretora da Escola Municipal Arlindo Antônio Nogueira foi Elaine Franco de Oliveira, Evani Rodrigues Barbosa, diretora da Escola Municipal Ovidio Miranda Brito, da Escola Municipal Cirila Francisca da Silva Solange de Souza Barbosa, a Escola Municipal Alcides Franco da Rocha ficou na direção de Silene Levisque, e a Escola Municipal Sanária Silvéria de Souza vai ficar na direção de Claudeci Oliveira Davi, que já tem planos para o ano de 2013. A Escola Sanária Municipal, ela passa por momentos que precisa de uma série de mudanças. Logicamente que essas mudanças acontecerão no decorrer da nossa gestão. Desde o início da nossa campanha, quando nós acabamos sendo vencedores, nós temos como lema de começar a trabalhar desde o primeiro dia da nossa posse. E hoje está acontecendo essa posse, e a população pode esperar de mim, enquanto diretor, tudo aquilo que o aluno, o que a escola, o que os pais, e dentro da legalidade, a escola estará buscando um benefício para que a comunidade tenha uma qualidade de ensino.